Olá, boa noite. Sou o Capitão Salgado, comandante da 79ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Guaxupé. Desde o dia 13 de setembro, nós estamos com o segundo curso de rádio-tratulhamento tático-móvel da 18ª região em andamento. E é um curso onde os militares vão ser lapidados a trabalhar num portfólio chamado tático-móvel. Então, nesse portfólio, os militares têm uma predisposição a trabalhar em situações de crimes violentos e realizar repressão qualificada desses crimes, como roubo, homicídios, tráfico de drogas, os ataques a agências de valores. Então, para nós, militares, e para toda a nossa região, isso é muito importante, porque os militares estão sendo treinados e capacitados para uma melhor prestação de serviços. E esses militares é que vão fazer o enfrentamento dessa modalidade criminosa. Como nós temos aqui a Asmit, nosso amigo Ari, cedendo o espaço para funcionar, fazer o nosso treinamento e capacitar esses colaboradores que trabalham conosco, nós só temos a agradecer e dizer que sempre seremos parceiros e as portas estarão abertas e podem contar conosco. Muito obrigado. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso, olha para o lado aí Terceiro olho, a arma é sempre terceiro olho Identificou, alvo verbaliza Parado, polícia Solta a arma Boa, alvo neutralizado Prossegue Vamos lá, agora tem que ir fatiando Tchau, tchau.